Vamos, 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 vamos. Concordo com as suas observações, as observações em relação de vocês do grande jogo que foi. A qualidade técnica das duas equipes, elas têm soluções, mais do que a organização de uma ou de outra, elas sempre têm soluções individuais pela qualidade das duas equipes. Então esse foi um fator marcante. Nós fizemos um grande primeiro tempo, o André foi muito feliz, teve uma grande atuação, impondo volume e oportunidades. No segundo equilibrou, mas nós fomos caindo em termos físicos, foi crescendo o Santos também pelas modificações que fez, e pela qualidade dos jogadores que entraram e a mobilidade e velocidade que eles tinham. E aí acabamos tomando gol de empate. Bom para a equipe, sob um aspecto, de saber que em casa, daqui a pouco, em algum momento, em jogos decisivos, tu vai ter que absorver um impacto de um gol de empate, manter o nível de concentração. Ela sentimos, nos cinco minutos, ela se irritou, começou a se irritar demais, depois normalizou e buscou. E a bola dá e a bola tira. Eu tenho jogo na campanha, na minha opinião, do São Lourenço, nós poderíamos ter sido empate. Eu falei no gol do jogo que nós vencemos. Hoje, nós poderíamos ter vencido. Vamos! 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 Vamos!